Oi gente, eu sou a Eloá e este aqui é o meu canal Eloá é Diversão E hoje eu vou fazer um vídeo que vocês estão me pedindo muuuito E faz tempo que eu não faço vídeo desse tipo, né? Que é o vídeo da escolinha Então, vocês me pediram muito mesmo o vídeo da hora do lanche E eu estou aqui para fazer o vídeo Hora do lanche E não esqueçam, aqui no meu canal tem uma playlist Da escolinha das aulas das bebês Nossa, já foram tantas aulinhas Eu nem sei mais quantas aulinhas já foram Foi nove? Foi nove, Rodrigo, só Foi nove, não sei Mas tudo bem Então, eu tenho certeza que você quer ver o que as bebês vão comer Então, vamos lá E se você não é inscrito aqui no meu canal ainda Coisa e inscreva-se, porque tem vídeos super legais E quem é que escolhe os vídeos são vocês E assim, vocês colocam sugestões de novelinhas, desafios, aulinhas E eu faço Ó, eu só vou dar um exemplo A Mari me apediu para mim fazer o vídeo aulinha no zoológico Alguma coisa assim Eu vou lá, faço um vídeo e dedico para ela Então vamos logo, porque as meninas estão morrendo de fome Tia, mas cadê as nossas lancheirinhas Eu quero a filha porque a mamãe me deu uma coisa super especial E vou pegar A sua, qual? Da penteixa Aqui Então, será o que tem aqui nessas lancheiras? Vem cá, Mari, fica aqui Gente, será o que tem nas lancheiras? Qual vocês querem primeiro? Essa ou essa? A da Barbie, né? Qual das duas a Barbie, né? Essa e a Barbie Essa aqui também é Barbie Vamos abrir primeiro Esse aqui, nem rosa Aqui Depois é a da Vitor, olha Que delícia Essa caixinha de Kinder Ovo Que vem dois Kinder Ovos De quem essa lancheira? Da Maria Maria ganhou o Kinder Ovo da mamãe E tem outro aqui, Maria E pra você? Eu tô aqui pra Júlia Lula nova Olha, que gentil Fala obrigado, Júlia Obrigado, Maria Então, aqui na lancheira da Mary Essa só Agora vamos pra lancheira da Vitória Será que tem lancheira da Vitória? Será que tem? Vamos ver Será que tem cereal? Será que tem? O que que tem? Uau! Kinder Ovo! Então, tô aqui na sua caixinha E mais uma caixinha de Kinder Ovo Pra quem é essa caixinha de Kinder Ovo, Vi? Essa caixinha de Kinder Ovo É pra mim A Alice Porque a Alice É a minha melhor amiga da escola Vem cá, Alice Toco Tá de cabeça pra baixo Muito obrigada, Vitória Você é a melhor amiga do mundo Ai, vamos ver o que que tem dentro desses ovos Eu tô muito ansiosa Agora eu vou juntar aqui os Kinders Pra mim abrir Então vamos começar pelo da Maria Será que é que vem um aqui dentro? Hum, vamos abrir E esse Kinder Ovo é da surpresa É de novas surpresas Pode vir essas fardinhas Essas bonequinhas Olha que legal Vamos abrir, Mary Gente, eu amo Kinder Ovo Você gosta de Kinder Ovo? Então clique em vocês Porque Kinder Ovo é muito gostoso Então nessa caixinha Vem dois Kinder Ovo Então um da Mary e um da Su Agora eu vou colocar as caixinhas aqui Abrir o da Julia Olha, Julia Com quem é que você vai dividir o seu Kinder? Com a Bia? Hum, com a Bia, Tia Então vamos abrir aqui o da Bia Vamos abrir aqui o da Bia Uh, depois eu vou ter que varrer a sala, né meninas? Porque fazer na manhã é uma bagunça Tó, Bia Então vou dar um prazer também Ih, Julia Por que você tá escondido de mim aqui? Vem aqui Vocês ficam atrás de mim E ninguém fica com vocês Abrir aqui o da Alice Alice, com quem você vai dividir o seu? Aqui eu não sei agora Eu não sei se eu dou o moranguinho Aqui Não sei Dá um pra Julie E ficou com você Aí a gente vê o que a gente faz com a Então vamos abrir aqui o da Julie Ai gente, olha os varulhinhos Vamos lá, Julie Quando eu era pequenininha Eu não gostava de rasgar a embalagem Gente Gente, Kinder Ovo tem cheiro tão bom Vocês tem que cheirar Kinder Ovo Hum, esse aqui tá mole, gente Ó, vamos ver qual foi a surpresa Vamos ver Que legal Meu Deus, que linda Esse brinquedo Eu nem preciso de manual, né? Calma aí, eu preciso de manual É super legal É tipo uma flor Eu não sei se vocês já viram Uma flor que eu tenho aqui no meu canal Que ela abre no sol Só que não é bem a flor que abre no sol Eu não sei Não tá direito Entra, entra Gente, olha que linda essa fadinha Agora vou colocar a florzinha aqui Gente, eu acho que o nome dessa fadinha aqui é florzinha Eu não sei Mas ela é super fofa Agora vamos abrir o da Alice Tá aqui atrás Uou Tá bem mole esses Kinder Vamos ver o que tem aqui dentro Olha gente, a embalagenzinha Tem em outros países A embalagem são de outras cores Mas olha aqui Ai, que fofo Que amor, gente Ai, calma aí Deixa eu pegar aqui o manual É tão fofo Gente, são cachorrinhos Vamos ver aqui como é que é fofo Gente, eu sou péssima em montar essas coisas Coloca esse negocinho aqui dentro Eu acho que vocês tem o professor aqui Não sabe montar brinquedinho direito Ai, gente Olha que fofinho Ele balança a cabecinha Calma aí A minha mão tá suada Por causa que eu montei o... Mas ele balança a cabecinha Quando mexe aqui na barriguinha Ai, que fofo Gente E tem vários outros cachorrinhos Vou colocar aqui Vamos abrir agora o da Lily Gente, quando ele é pequenininho Eu não gostava só de tentar Tirar o plástico sem rasgar Mas eu amava tentar também abrir o ovo sem quebrar Que foi uma coisa que não deu pra fazer agora Mas ficou carinho Deixa eu tirar aqui Ai, que engraçado Deixa eu colocar aqui É alguma coisa Olha, uma baleinha de água É assim, não Vou ver que é com a mãozinha Deixa eu ver como é que é Olha aqui, gente Tem várias baleinhas Ai, que legal, gente Eu amo esses boquedinhos Que só tá bom Que dá pra levar pro bando Cadê o próximo? Ai O da Vitória Vamos abrir aqui Tá grudado Eu amo Gente, quando eu era pequenininho Eu falava bem assim Esse aqui é o plástico brilhoso Ainda mais sabe o que é plástico brilhoso? Mas é Mas é Ah Ah Que lindo Ai, colocando assim Eles estão se abraçando Eu acho que alguém vai colocar na sua prateleira, né? E Agora vamos abrir o da Mary Gente, olha aqui a embalagem E também vocês são de animaizinhos da floresta Os meus preferidos são o das meninas, né? Porque vem surpresas bem divertidas Ah Veio repetido Ah Mas já que é da Mary Um Não acho que quem é Veio a mesma florzinha que esta Eu não preciso montar, né? Vocês já sabem como é que é Mas eu vou montar Vamos abrir o próximo Que é o da So So Da Sofia, né? Vou colocar aqui Tomara que não venha repetido Torço pra mim, viu, gente? Ah Que legal Olha aqui, gente Eu já vi aqui e já achei que é legal Porque A cor Hã Que isso? Olha isso Que doido Ah, gente Entendi o que que é Deixa eu ver Ah São dois bichinhos em um Hum Tem um cavalo Tem um rã Tem um monte de bichos Esse daqui É uma baleinha Olha que fofinha que ela é Que vira um Canguru Olha que fofinho Ele é um canguru E eu acho que é um canguru E vira Uma baleinha Gente, olha aqui que fofo É uma baleinha E um Esqueci o nome, gente Canguru São fofinhos, não são? Aí Baleia Nossa, Sofia Você tem muita sorte Colocar do ladinho do canguru Agora vamos abrir o da Bia Eu gosto tanto dessa embalada Eu acho ela super fofa Ah Já abriu tudo Nem precisei quebrar a casca Então Ah Tá duro Gente, eu tava querendo Quer dizer Eu tava querendo ganhar isso E olha que que veio A bolinha que eu tava querendo Eu vou montar Eu não sei montar mais Olha aqui É uma bolinha Deixa eu ver se eu consigo montar aqui Você vai encaixando as minhas pecinhas Que aí vira uma bolinha grandona Você pode fazer do seu jeito Que fica muito super fofo Uma rosa e roxa Agora vamos abrir o último ovinho Que é o da Julia Que tá todo amassado Vamos lá Colocar aqui Vou colocar aqui A embalagem dela Que é as coisas dele Colocar aqui Eba Outra bolinha Só que não é igual Gente Mas É uma bolinha É uma bolinha Só que de outra cor Olha aqui Que fofa São três cores Essa daqui Uma roxa Sei lá Linha Razo escuro E esse roxo aqui Que é bonito Violeta Gente É super bonito Esses presentinhos Que elas Essas surpresinhas Que elas ganharam A minha preferida Foi esse cachorrinho Aqui Que mexe a cabecinha Qual foi a preferida De vocês Coloquem aqui nos comentários Olha Eu tenho certeza Que as meninas Adoraram as surpresinhas Delas Mas eu nem sei Qual é a surpresinha De cada Inscreva-se No meu canal Porque é muito importante Para mim Me siga Nas minhas redes sociais Que estarão aqui Na descrição Do vídeo Facebook Instagram Snapchat E Twitter Gente O meu Snapchat O meu Snapchat Ele não está funcionando Porque eu não estou gravando Muitos vídeos nele Porque o celular da minha mãe Quebrou o Snapchat lá Mas daqui uns dias Eu estou postando vídeos Eu estou postando vídeos Porque vai consertar O celular da minha mãe Gente Fiquem super ligados Aqui no meu canal No meu Instagram E na minha fanpage Porque tem uma novidade Super legal E divertida Chegando E eu tenho certeza Que vocês vão amar E não esqueçam De compartilhar esse vídeo Com seus amigos E clicar nesse xizinho Aqui Não esqueci lá É esse Clique aqui nesse xizinho Para ver aulinhas anteriores Então gente Foi esse o vídeo Qual foi seu brinde preferido Coloque aqui nos comentários Um beijinho Com gosto de chocolate Tchau E até o próximo vídeo Ou melhor Até a próxima aula Tchau